Olá, gente! Estamos de volta e na aula de hoje, a gente que falou tanto de ser vivo, a gente vai entender na visão da ciência como que acontece a origem desses seres vivos. Vocês já se perguntaram? E aí, como é que acontece? Como foi que aconteceu que surgiu tanto ser vivo que existe na Terra? A gente estudou tantos, não foi? Tantos grupos, tantos reinos, tantos representantes, e aí surgiu de onde? Qual foi o início disso tudo? Bom, existem várias visões. Eu, por exemplo, acredito na visão do criacionismo, mas isso não significa dizer que uma anula a outra. Mas hoje a gente vai aprender, hoje o que nos importa é aprender a visão da ciência. Como que a ciência vê? Como que a ciência, a hipótese que a ciência aceita como a origem desses seres vivos? A gente vai falar hoje sobre a origem dos seres vivos e a evolução deles. Como é que surgiu a partir daqueles seres vivos, fossem surgindo outros e assim a gente tendo a diversidade que a gente tem hoje. Então, gente, o que a ciência, afinal, aceita como a origem dos seres vivos? Então, vamos entender hoje. Origem da vida. Existe a teoria do criacionismo, que eu falei que eu acredito, que não se necessariamente anula da ciência, nem disso e versa, que acredita na hipótese que existe um Deus que criou todas as coisas. A consternia, o cosmogênia, que acredita que o ser vivo se originou em outro planeta. A biogênese acredita que um ser vivo era gerado a partir de uma matéria bruta, ou seja, um ser inanimado, um ser que não era ser vivo, um objeto. Por exemplo, acreditava antigamente, porque viu ali naqueles grandes lagos de muitas pedras jacarés, e ali sempre surgia mais jacarés, nunca acabava, morria e vinha outro. Acreditava-se que os jacarés surgiam das pedras, das rochas que existiam ali naqueles lagos, que se transformavam em jacarés. Ou então, de um pedaço de um galho, de uma árvore, surgia um outro animal, um inseto. Assim se acreditava. Essa é a teoria da biogênese, que até certo tempo se perdurou. Até aqui veio a teoria da biogênese, como a partir de dois experimentos feitos, o primeiro a gente está vendo ali, em um frasco de vidro tampado, como vocês estão vendo ali no frasco, colocou-se um pedaço de carne, que é um objeto nutritivo, que é um material nutritivo para surgimento de ser vivo. E ali deixou esse pedaço de carne. Em outro, no frasco 2, que vocês estão vendo, colocaram apenas uma tela. O frasco tampado com a tela onde tivesse a possibilidade de passar alguns indivíduos, como por exemplo a mosca. E ali onde o frasco passava, onde a mosca passava, no frasco 3, surgiu larvas. E aí se entendeu que as larvas, na verdade, é a fase inicial da mosca. E já o frasco 1 não aconteceu nada, não surgiu, não serviu. O outro experimento que restou essa teoria da biogênese, foi esse experimento 2 aqui, que onde se colocou o frasco, com essa estrutura aqui que a gente chama de líquido gâncio, esse gargalo aqui, levantou fervura nesse líquido nutritivo, e permaneceu esse gargalo. E o líquido permaneceu estéreo, não teve surgimento de micro-organismos nem nada. Porque esse gargalo lhe dificulta a passagem de indivíduos, de micro-organismos. No outro, onde se repetiu o mesmo processo, porém, foi quebrado esse gargalo, percebeu o crescimento de micro-organismos, o crescimento microbiano. Então, entendeu-se o quê? Que todo ser vivo surge apenas a partir de outro ser vivo, porque assim derrubou-se a teoria da biogênese, e permaneceu a teoria da biogênese, que o ser vivo só surge a partir de outro ser vivo, e jamais de uma matéria bruta. A hipótese heterotrófica de Opari e Alden, ele fala da formação da Terra há 4,6 bilhões de anos atrás, fala do surgimento dos primeiros seres vivos há 3,5 bilhões de anos atrás, onde ele acreditava que existia uma atmosfera primitiva na Terra, que era apenas algumas substâncias como metano, substâncias mais simples, como metânio, amônia, hidrogênio, vapor d'água, e somente isso. E a partir dessas substâncias, o que aconteceu? Formou-se uma nuvem dessas substâncias, chuvas com muitas descargas elétricas, com muita energia nos mares e oceanos ali, e assim, nessas descargas elétricas, na união dessas substâncias, essas substâncias foram se unindo cada vez mais de forma complexa, que antes era apenas simples, foi se unindo de forma mais complexa e transformando em substâncias mais complexas, que é, por exemplo, os aminoácidos, que é uma substância típica de todo ser vivo. E a partir da ação das descargas elétricas ainda continuando sobre esses aminoácidos, radiações ultravioletas ali naquele local, naquele ambiente, houve o surgimento de substâncias ainda mais complexas ainda, que é os ácidos nucleicos, que é a substância, a matéria-prima do material genético. E assim foi acontecendo a formação das primeiras células, cada vez mais essas descargas foi fazendo com que essas substâncias se agrupassem, de formas cada vez mais complexas, e assim evoluindo cada vez mais, até que chegou-se a ter a decomposição do gás carbônico através dessa substância, e assim chegou-se a formação de células. E com o aumento de células naquele caldo nutritivo, naquele caldo orgânico, essas células, elas utilizavam esses nutrientes, esse caldo orgânico, e foi esgotando esse caldo orgânico. E assim passou a produzir, em evolução, clorofila, que é o processo básico, que é o pigmento básico para que ocorra o processo da fotossíntese, que é o que ocorre nas plantas. Então isso aí favoreceu o surgimento de mais outros indivíduos fotossíntese, como por exemplo as plantas. No processo de fotossíntese, a gente sabe que produz oxigênio, então se passou a existir a clorofila, no processo da fotossíntese, passou a existir o oxigênio, e isso ainda favoreceu ainda mais a evolução desses seres mais complexos, antes de existentes e inexistentes na atmosfera. E cada vez mais foram ficando mais complexos, evoluindo, evoluindo, e aí houve a formação de células procarionticas, que são aquelas células que o material genético está todo misturado ali no citoplasma. São ainda células que não são tão evoluídas como a eucariôntica. Formou células procarionticas, autotróficas, ou seja, produzindo seu próprio alimento. Claro, já que existia a fotossíntese, né? Começou a passar a produzir seu próprio alimento, não precisava mais daquele caldo nutritivo. Então ela passou a produzir seu próprio alimento e conseguiu sobreviver diante daquele novo contexto. E também células aeróbicas, porque começou a utilizar o oxigênio que passou a se produzir ali naquele ambiente. Surgimento de células eucarióticas aeróbicas. E aí cada vez mais foram evoluindo, evoluindo. Surgiu células agora eucarióticas, que são células mais evoluídas que a procariótica. Por quê? Porque o material genético já não fica ali misturado no citoplasma. Ele já fica ali guardadinho no citoplasma, todo ali delimitado pela membrana. E assim foi evoluindo, surgiu os seres pluricelulares, ou seja, os seres que não é apenas mais uma célula, mas mais de uma célula. Então foram ficando cada vez mais complexos, a evolução foi acontecendo cada vez mais. Foi transformando ao longo desse tempo os seres vivos e que eles alegam, que eles fomentam pela presença de fósseis, impressos em rochas, que se descobrem. Na teoria da evolução orgânica, tem a lei, tem Lamarck, tem dois cientistas aí que expressam o Lamarck e Darwin. O Lamarck, ele defendia a lei do uso e desuso, que é o que acontece na evolução. O que ele acreditava? Ele acreditava que quando você usa muito aquela estrutura, aquela estrutura vai se aperfeiçoando cada vez mais. Mas se você deixa de usar por algum motivo, ou de repente aquele contexto, aquele ambiente mudou, e você não está precisando mais usar aquela estrutura que antes você tinha, à medida que você for deixando de usar, aquela estrutura vai desaparecendo ao longo do tempo, na evolução, porque você não vai passando mais com tanta força para os seus descendentes, já que não precisa, já que pelo ambiente você não precisa usar mais. E se você usa muito, você vai cada vez mais aperfeiçoando e passando cada vez mais força para os seus descendentes. Aí ele fala também da lei da transmissão das características adquiridas, que é justamente isso. Adquirida, porque se adquiriu, não estava ali naquilo genético, mas é na evolução, de acordo com o ambiente que ele estava inserido, ele foi usando ou desusando demais, e aí foi passando também para os seus descendentes, o que ele perdeu ou o que ele ganhou. E Darwin vem com a teoria da seleção natural. A teoria da seleção natural defende a ideia de aquele contexto em modificação, aquele que se adapta melhor àquele ambiente, àquele contexto, ele é selecionado naturalmente pelo ambiente. Se ele se adapta melhor, se ele consegue sobreviver melhor pelas condições de vida, pelas condições, inclusive, adversas daquele ambiente que está inserido, nas modificações daquele ambiente, ou clima, ou vegetação, ou disponibilidade de alimento, etc., ele é mais resistente, então ele consegue sobreviver mais tempo, e assim gerar mais descendentes, e assim ele consegue permanecer mais tempo, ao longo do tempo. Então, isso chama-se teoria da seleção natural. E aqui está, a gente fala das eras geológicas, que é, fala da era pré-cambiana, que é o que a gente aprendeu, que é a origem da vida, onde aconteceu tudo aquilo lá, de acordo com a visão da ciência, reforçando mais uma vez, que não é a visão tida como a verdadeira, mas é a visão que a ciência aceita. Então, aquilo que a gente falou, a gente já aprendeu, depois a era paleozoica, onde aconteceu os primeiros vertebrados, as primeiras plantas terrestres, e os primeiros invertebrados. Na mesozoica, as primeiras plantas com flor, que isso foi importantíssimo para a reprodução, para a disseminação desses indivíduos, e manutenção delas, da espécie, dos primeiros mamíferos, as primeiras aves, e a era dos grandes répteis, como os famosos e terríveis dinossauros. A era cenozoica, que era a era dos mamíferos, e dos primeiros humanos, por volta de 2,5 milhões de anos. Então, hoje a gente aprendeu sobre a teoria, sobre a origem da vida, e a evolução desses seres vivos. A gente aprendeu que existem outras teorias além da ciência, e qual é a teoria que a ciência aceita de fato. Se você escolheu viver uma vida, seguir uma carreira acadêmica, quer ser um cientista, ou a carreira acadêmica, no modo geral, você não é obrigado a aceitar a teoria dita como teoria, a teoria que a ciência aceita, mas a gente é obrigado a entender o processo, o que ela entende como aceita. A gente aprendeu hoje sobre a origem da vida, as teorias que é o criacionismo, a espermia, a biogênese, e a biogênese que é a atual, cientificamente falando. A evolução orgânica, que é a lei de uso e desuso, assim como a lei da transmissão das características adquiridas, e a teoria da seleção natural, tem dois cientistas atuando, que é Darwin, que é Lamarck na ordem aqui, e Darwin, que fala da teoria da seleção natural. E a gente usou como referência o nosso caderno do futuro. E por hoje é só, gente. A gente fica até aqui. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Beijos. Tchau. Tchau.